Música 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 Então pessoal, continuando do vídeo anterior aí, o assunto polêmico, né, das novas 300 que tá chegando ao mercado aí o pessoal tem mania de ficar comparando as 300 com a Tenerê 250, não tem nada a ver são motos que tem as suas categorias ali a Tenerê 250 é um projeto antigo, um projeto arcaico perante essas inovações tecnológicas que tá chegando e a gente tem que dar graças a Deus que essas mudanças tá chegando porque isso traz uma inovação pra todo o mercado, todo o nicho de mercado tecnológico nas motos até alguns tem mania de ir no fórum e partir pra arrogância do tipo quem é o babaca que vai ter coragem de pagar 25 mil numa moto dessa e ao invés de uma CB500X o povo pegou essa mania de comparar com o CB500X as novas 300, não é assim gente moto, você não compara o valor financeiro ali da moto assim desse jeito você compra a moto pela moto, o valor da moto, não pelo valor que ela dá pra comprar se for assim, pelo valor de 17 mil na Tenerê 250 hoje, você compra até uma V-Stron 650 você compra uma Big 3 se você quiser usada, você compra 4 cilindros se você quiser a chegada dessas novas 300, ela é muito positiva pro nosso mercado competitivo porque força as motos de projeto arcaico e anteriores como a Tenerê 250 a dar uma evolução, a dar aquela empurrada, não, vamos cair na ficha aí o mercado tá evoluindo, né, isso é muito bom pra gente por isso que eu não gosto desses comentários de fanboy que o cara posta um defeito de uma moto, o cara ou outro vai lá e defende com unhas e dentes o defeito da moto, mas não deixa o povo evoluir com a moto então vamos usar o bom senso aí na hora de comparar as coisas a Tenerê 250 você compara com o XRE 300, você compara com o Tornado, você compara com a Crosser 150 não compara com outras motos maiores, nem menores, nem de nicho atual de mercado que tá chegando fica uma comparação injusta, né, você falar assim porque essa moto aqui, por exemplo, as novas 300, tem toda uma tecnologia a mais um conforto a mais, uma engenharia atual que a Tenerê 250 não tem eu tô aqui com o junão do Motropse, amigo meu há muitos anos atrás alguns quilos a mais atrás, né, Junão? Junão, o que te levou a comprar a Kawasaki 300? Olha, eu embarquei na sua onda, sustentabilidade e eu precisava de uma moto todo terreno e essa aqui é uma experiência que eu vou ter pra ver se ela atende as expectativas que eu tô pretendendo engenharia nova, tecnologia de ponta os caras tem CBR, ele tem Bandit, ele tem GS, ele tem Diaba 4 mas ele tá optando também em baixar, fazer o downgrade, né o painelzão completo, né, cara? completo, todas as informações que você precisar pra fazer uma viagem todo mundo tem direito de ser feliz e comprar o que quer com o seu dinheiro valeu Pirinópolis, ó Onde que você é? Onde que você ... Onde que você é? Onde que você é? Onde que você é? E tem surgido muitas perguntas do tipo Por que decaiu tanto? O que houve com você? Por que saiu de uma 1200 para uma moto tão pequena? E por que ser uma Tenerê 250 e não uma 600? Ou esperar a Tenerê 300, né? Inclusive esse texto está no meu blog lá também São perguntas muito complicadas de responder Porque geralmente as pessoas que pensam assim Elas buscam materialismo em primeiro plano Dificilmente irão entender se eu falar sobre sustentabilidade Economia, peso, velocidade baixa Contribuir com o planeta, etc, né? Geralmente as pessoas buscam sempre ter a maior e a mais cara a moto Tanto para status, poder, conforto maior, enfim Mas eu não estou aqui acusando ou procurando ofensiva não Porque eu já fui assim Cada um tem o direito de ser, ter, aplicar seu dinheiro Como bem entender E é desse jeito, é mesmo, e por que é mesmo? A seu favor, a felicidade própria Não sou eu quem vai ir contra ninguém, não é mesmo? A melhor moto é aquela que te satisfaz Nunca que te opina Eu sempre falei isso Jamais vou falar aqui que é errado Se você tem uma moto grande ou cara Eu falo aqui por mim, tá? Nesse caso aqui Mas a cada experiência pessoal que eu tenho Eu procuro aplicar sustentabilidade em tudo Seja em casa, na rua, no pessoal E também em motos Desde que eu viajei por quatro países aí na Fazer 150 Eu notei duas coisas Que é economia e baixa velocidade É tudo que eu preciso para me satisfazer Pensa numa viagem de mais ou menos 10 mil quilômetros Coisa que a gente, todo mundo aqui faz, né? Ou mesmo com a moto em circulação aí Com a moto pequena ou uma grande, você chega lá, certo? Ao final do roteiro, podemos tirar uma grande sustentabilidade na moto menor São detalhes do tipo pneus gastos Só que, além da economia financeira Há o gasto com poluição Quanto se gastou de material para fazer só aquilo E se perdeu na estrada, virou lixo, né? Em cada moto A diferença é pouca, você vai dizer Mas multiplica isso Há milhões de motos no planeta aí, né? Combustível, a mesma coisa Quantos litros se gastou com uma moto grande ou com uma moto pequena No mesmo trajeto? Quanta poluição foi gerada? Há mais por isso Óleo de motor Aqui, dependendo da moto, você tem mais que o dobro de poluição Multiplica isso a milhares de motos no planeta, né? Milhares de peças gastadas e substituídas O espaço do trânsito, os gastos para produzir tudo aquilo Extração da indústria Que irá virar lixo e poluição, etc É igual eu sempre falo É comparar carros com motos, né? O que é um carro? O carro é um caixote lata que ocupa espaço de 10 motos no trânsito Gasta e polui 10 vezes mais E carrega uma pessoa Não estou generalizando Pera lá Existe exceção Cada um sabe o si Não estou pedindo para concordar com meus pensamentos e opiniões, né? Tá, então se for radicalizar Compra logo uma bicicleta, cara Claro, seria melhor ainda Quem me dera chegar a esse nível de evolução Mas não estou aqui querendo radicalizar Então eu procuro motos menores Que não é 100% para ajudar o planeta Mas já é muita coisa comparado a uma moto grande Ou a um carro, né? Que seja Levando em consideração todo o meu ciclo de vida Até a morte aqui no planeta, né, cara? Já é alguma coisa Fica cheirando falso moralismo de minha parte ali, né? Eu sei Mas não é bem assim Não vou dizer que eu sou perfeito E especialista na questão de sustentabilidade Mas eu tenho tentado aqui e ali E pôr em prática essas coisas Só falar é uma coisa Tentar e praticar é outra Que eu tenho tentado Conseguir uma coisa aqui e outra ali Outro fator, é claro, seria o financeiro Seria a demagogia da minha parte não reconhecer isso Não tenho condição de manter uma moto grande Comprar é fácil Mas manter é complicado, gente Mas moto grande é só um pouco mais pesada Pneu um pouco mais caro Consumo um pouco maior Etc, isso, né? Seria esse um pouco de cada coisa Que eu quero evitar Não será um pouco no final de tudo Com certeza É muito Prefiro usar esses gastos de diferença Em minhas viagens Sem falar na economia de dinheiro com acessórios Que independente da moto Eu terei que colocar Meu dinheiro não é lixo Sabores da terra? Isso, sabores da terra Hummm Pirinópolis é tudo de bom Vamos lá Eu preciso aplicar bem O pouco que eu ganho Eu não tenho filhos Não sou casado Não faço dívidas Não parcelo nada Não pago aluguel E outra Eu reservo 20% do que eu ganho Para minhas viagens Aplicações Assim eu faço meus controles Planejamento e execução, né? Às vezes vocês me veem viajando demais Assim Ou andando de moto Acho que eu sou bem financeiramente Todo mundo julga todo mundo Mas não é assim A grama verde nunca é do vizinho, tá? Eu sempre faço meus planejamentos Para dar certo Eu estou sempre curtindo a vida Assim Da maneira saudável e sustentável, né? Outro fator Onde uma moto grande vai A pequena também vai Mas onde a pequena consegue ir A grande não consegue Quantas vezes eu não pude ter a liberdade De me adentrar num terreno Num lugar difícil Por conta da moto ser pesada demais Enquanto com uma pequena Isso não existe, chave Eu só que no meio do mato Enfio na ribanceira E vamos embora Caiu, levantou Outro fator Eu viajo sozinho Por lugares mais estranhos E isolados no planeta Que você possa imaginar Estar num lugar assim Com uma moto simples e leve É muito diferente Estar com uma moto Cheia de eletrônicas Sensores para todo lado Pesada e cara Moto simples e pequena Qualquer padaria Você consegue arrumar Trocar óleo Tanto que o fator confiança Na moto muda tudo No seu psicológico Numa viagem qualquer, cara Eu poderia listar aqui Vários outros fatores Mas isso me tornaria infeliz Porque eu queria convencer A todos de minha verdade Eu não sou dono da verdade Não estou pedindo Para você me seguir A minha filosofia Não estou dizendo Para não comprar motos grandes Nunca não Motos grandes Tem suas grandes vantagens também Assim como motos pequenas Também tem suas desvantagens Viva sua vida Viva seu modo Viva seu dinheiro Seus sonhos Vai viver sua experiência Se achar que deve aplicar Sustentabilidade Ou viver algo Que eu falei aqui O mundo agradece Só isso Mas vamos ser felizes Com o que tem Não é um bem material Que nos engrandece não Eu sou feliz assim Não deixem que te ditem As regras Faça a sua Mas usam do bom senso Vamos ser felizes Vamos rodar Valeu? Então respondendo as perguntas Por que decaiu tanto? Eu não chamaria de decair E sim subir um degrau O que houve com você? Nada Apenas deixei de me preocupar Com a opinião dos outros Como muita gente Por que sair do 1.200 Para uma moto tão pequena? Não é a moto que te torna Motociclista Você nasce E depois compra uma moto Independente da cilindrada E não é uma moto tão pequena Assim A 250 é uma cilindrada Ideal Isso seria reclamar Porque Pensa É a moto sonho de muita gente Quanta gente que tem o sonho De ter uma 150 Que tem o sonho De ter uma Tenerê 250 Por que uma Tenerê 250 E não uma 600 Pelo menos Ou esperar a Tenerê 300 Sustentabilidade E sobre a Tenerê 300 Eu não acredito Que ela venha por agora Mesmo se vier Lá para o final do ano Ainda não seria Uma boa hora para comprar As primeiras são sempre As cobaias Os protótipos Então são os testes Dos usuários ali Eu não sei se confiaria não Outro fator seria A falta de acessórios acessíveis Não tem tantos acessórios Como na Tenerê 250 Tem aí Fácil, barato E farto E sendo assim Resolvi pegar Uma Tenerê 250 Porque é treio É leve É econômica Já é antiga no mercado É fácil de consertar E fazer manutenção O Aro 21 Que manda muito Numa moto Autonomia ótima São muitos Os pontos positivos Nela também Não preciso mais Não estou dizendo Que será minha moto Para o resto da vida Claro que não Tá ligado mano Quero viver outras experiências Não sou formboy de moto De marca Não Já deu para perceber né Mas por agora Eu quero curtir A minha pequena La Tenerê Eu sempre gostei De lançamentos De tecnologia De engenharia nova Isso é muito importante Com a Tenerê 250 Eu vou a contramão disso É um projeto arcaico Sem eletrônica Sem atualização Há anos Mas no momento É isso que eu busco Uma moto de engenharia simples Sem sensores Sem aquela eletrônica toda Que pode me dar um pau Lá no fim do mundo Lá e me deixar No pau da goiaba Né mano Você tá louco Mas neurose Não vai muito Por essa ideia não Porque moto grande Também Essas motos cheias De eletrônica Não é assim Que vai estragando E vai te deixando Na mão não Cara Né Bobagem Isso também É por isso Que eu te falo Não vai muito Por opinião das pessoas Estude Analise suas motos Faça os testes hard E aí você vai ter A melhor moto Que vai te satisfazer E não a que te opina Pirinópolis O dia que vocês quiserem Curtir Um lugar bacana Um turismo farto Muita mulher bonita Só falta chover Na nossa mesa Né Junão É Pior viu Põe aqui só depois De muita pinga E olha lá Meu amigo Nossa caramba Vamos cortar essa parte Melhor que isso Só pegar o estradão De moto Né não Junão Mas e aí a viagem Como é que você tá pensando A expedição América do Sul Continua Agora eu quero pra terminar A terceira e última parte Da minha expedição Que é a fazer Todo o centro norte Da América do Sul E eu vou com a Tenerife 250 Esse é o propósito Né Pra isso eu tô equipando A moto Colocamos acessórios Reforçando E testando principalmente As pessoas pensam Que é só comprar as coisas Montar na moto e ir embora Ou comprar um celular E no outro dia já viajar Ou comprar uma câmera E no outro dia já ir embora Pra um lugar Fazer o teste na câmera Não é assim Será? Você compra as coisas Lê o manual Estuda Faz os testes em casa Usa e usufrui um tempinho Mas depois sim Até lá você vai adaptar muitas coisas Assim é a moto A moto desde quando eu comprei Até agora Ela tem sofrido Algumas alterações Tanto dos meus acessórios Que eu coloquei Quanto alguns Que eu ainda vou adaptar E fazer Pra você não chegar lá No fim do mundo Por exemplo E ter uma surpresa Desagradável Enche a mesa de Heineken Ver se aparece alguma tchutchuca De graça Tá divino Uma outra dica Que eu dou pra vocês A chave reserva da moto E a chave reserva do baú Você sempre esconde Dentro da moto No momento de emergência No fim do mundo Você perder a chave Você vai agir Aqui é Roto 60 O ponte do motociclista Dia domingo Encontros É tudo aqui ó Bom vamos aproveitar E cortar essa parte Por aqui Que esse vídeo Já ficou muito longo né Continuem na próxima Parte do vídeo Valeu galera